Amigos e amigas, um grande abraço, saudações a todos. Nós estamos no Alto Sertão da Paraíba, mais precisamente na cidade de Marisópolis, distante cerca de 470 quilômetros da capital. João Pessoa, estamos na rua Raimunda Cacimiro, casa número 3, para conhecermos a jovem Joyce Viana, de 22 anos, uma poetisa que tem um trabalho maravilhoso na poesia e que também tem um sonho que pretende ser realizado. Você vai conhecer comigo a jovem Joyce e também saber qual sonho ela pretende realizar. Vem comigo, vamos conhecer a história de Joyce. Boa tarde, Joyce. Nós estamos aqui na sua residência, a TV Diário do Sertão, juntamente com toda a Paraíba, o Nordeste, o Brasil, para conhecermos a sua história, uma história de uma jovem poetisa que tem um trabalho realizado aqui na sua cidade e também tem um sonho. Nós vamos saber que sonho é esse. Você vai contar tudinho para nós, né? Vou contar tudo, vou contar tudo, pode ficar à vontade. Vem comigo, vamos sentar aqui. Nós estamos na residência de Joyce. Ela vai conversar agora conosco, um papo descontraído, vai contar toda a sua história. Joyce, muito obrigado por receber a nossa equipe aqui na sua residência e nos conte como você começou, iniciou no trabalho com a poesia. Seja bem-vinda, TV Diário. Primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço, na verdade. Contar um pouco sobre a minha história. Eu comecei lá pelo Fundamental mesmo, Fundamental 1. Comecei a ler poesias. Comecei pelo livro de uma antologia poética de Manuel Bandeira. Depois daí, eu fui lendo Carlos Drummond, Cecília Meirelles. Eu comecei a me apaixonar realmente pela poesia. Mas até então era só pela leitura mesmo. E aí foi quando eu comecei a tentar. Eu mostrava para algumas pessoas, mas as pessoas não entendiam muito porque aqui nessa região é mais complicado, né? Mas enfim, aí eu segui fazendo minhas poesias. Antes era só no caderno. E algumas pessoas me influenciaram a criar uma rede no Instagram falando sobre essas poesias mesmo, divulgando o meu trabalho. E aí em seguida as pessoas me diziam que era bom o que eu fazia, o meu trabalho. E foi aí que eu decidi, pediram para que eu começasse a gravar. Eu não tinha muito jeito não para a câmera não, mas eu comecei mesmo assim. E aí foi quando todo mundo começou a dizer que era muito bom, que gostava das minhas poesias, que era para mim lançar um livro. E aí eu não sabia muito como lançar esse livro, mas uma amiga minha escritora me ajudou também, escritora daqui, né? Fabiola. Agradeço muito a ela também. E foi durante 2020, assim, nessa pandemia, que eu comecei a fazer o livro, né? Eu editei junto com um amigo meu, nós dois fazendo ali, dar certo, fazer acontecer. E um primo meu fez a capa do livro. E foi um sucesso, assim, né? Para comparado a uma cidade pequena. E ver o quanto esse livro foi vendido foi muito bom até. E aí a gente começou seguindo, eu comecei a encomendar alguns exemplares e vender de forma autônoma. Então, até hoje eu vendo esse livro de forma autônoma. O nome do livro é Poetizando a Vida. Ele tem 100 poesias, né? E são sete capítulos que falam sobre a vida, sobre o amor, sobre a dor, entre girassóis. E tem algumas dedicatórias também. O livro fala muita coisa, fala sobre tudo. Acho que é a minha visão sobre o mundo e sobre a vida. E eu fiquei muito feliz por esse projeto e esse trabalho ter dado tão certo, assim. Também participei da Leal de Blanc, né? Para fazer o evento de lançamento. Porque o livro eu lancei na pandemia. Não tinha como fazer um evento, né? Então, dentro da Leal de Blanc, o meu projeto foi aprovado. E eu fiz o evento de lançamento do meu livro também. Doei livros para quem estava presente. Para poder propagar mesmo a cultura e a arte da poesia dentro da cidade. Joyce, você é tão jovem, 22 anos apenas. Mas me diz, como você iniciou, em quem você se inspirou para começar essa caminhada na poesia? Pronto. Quando eu comecei a gravar os meus vídeos, as pessoas diziam muito que comparavam meus vídeos com os de Braulio Bessa. Eu, particularmente, não ousaria me colocar assim, num lugar tão alto quanto. Mas ele é uma grande inspiração para mim. As poesias dele, eu acompanho sempre nas redes sociais. Acompanhava em Fátima Bernardes. Então, eu sempre fui muito fã dele, do trabalho dele. E ele é uma grande inspiração para mim. É tanto que eu acabei criando uma poesia, né? Falando sobre o Nordeste, porque as poesias dele, o amor dele sobre o Nordeste, era tão genuíno que fazia com que eu também me inspirasse naquilo. E foi quando eu criei essa poesia sobre o Nordeste, que também fala que eu tenho um sonho de conhecê-lo. E foi onde vocês vieram até mim, a partir dessa poesia, né? Certo. E, Joyce, me diz uma coisa. Você tem esse sonho no seu coração, na sua vida. E esse sonho, na verdade, é de conhecer o Braulio Bessa, não é isso? Isso, exatamente. Então, olhando assim na tela da TV Diário do Sertão, manda esse recado para o Braulio Bessa, para que ele possa se sensibilizar com você e que você possa realizar esse sonho. Já que ele é motivo de inspiração para você. Braulio, eu gostaria muito que você visse o meu trabalho. Gostaria muito de conhecer você. Já conheço através das redes sociais e, por isso, você é uma grande inspiração para mim. Mas eu gostaria que, ao menos, você conseguisse ver o meu trabalho, que foi tão inspirado no seu trabalho. E o quanto você inspira as pessoas através da poesia, da arte, dessa cultura que é tão linda. Então, eu gostaria muito que esse vídeo, que essa reportagem chegasse a você, para que você pudesse conhecer pelo menos um pouquinho do meu trabalho. Pronto. Feito isso, eu quero que você, por favor, mostre o seu trabalho, o livro que você escreveu. E também, você disse que tem um canal para que seja divulgado. Eduardo, nos conte aí como faz para encontrar. Pronto. Esse é o meu livro, Poetizando a Vida. Ele tem 158 páginas, 100 poesias, como eu já havia falado. E são sete capítulos que falam sobre a vida, sobre o amor, sobre a dor e entre gerações. O livro custa apenas 15 reais, eu vendo de forma autônoma, então, vocês podem me procurar nas redes sociais, que seria o Instagram. Eu tenho um Instagram pessoal, que é joiceviana.underline, e tenho um Instagram de poesias, que é somente para poesias, que é poetizando.s2. Então, qualquer forma que vocês quiserem de procurar e de adquirir o livro, é só entrar em contato comigo diante dessas duas redes sociais. Para finalizar, nós agradecemos você ter recebido a nossa reportagem, e eu gostaria que você, agora, em homenagem a Braulio, recitasse a poesia em homenagem ao Nordeste e também ao seu ídolo. Sou paraibana nordestina e é no interior que vivo a minha vida. Nunca fui menina meiga, porque a vida me ensinou a ser porreta. Sou nordestina arretada e tomo uma cana amuada. Já andei no barro de pé descalço, já subi no pé de manga e até de cajarana. Nadei no açude com os amigos, brinquei no terreiro do vizinho. Já fui na capital com frio torano, mas prefiro o interior com sol guarano. O café quente na merenda de manhãzinha, os passarinhos cantarolando a coisa mais linda. E no almoço, toicin, cuscuz e baião. E depois disso, o cochilo não pode faltar, não. Sou da terra onde o evento grande é vaquejada. E as meninas vão tudo emperiquitada, xamegar com os caba. Sou de cidade pequena e tenho o dom de escrever poema. E fica aqui meu recado pra vocês de todo lado. Sou nordestina arretada e é pela Paraíba que eu sou apaixonada. Tenho grandes inspirações de poetas, mas meu maior sonho é ser reconhecida por Braulio Bessa. Ao lado desse grande talento, dessa jovem, talentosa, poetisa Joyce Viana, nós vamos encerrando essa matéria tão bacana, tão especial. Esperando que o sonho de Joyce possa se tornar realidade. E que Braulio Bessa possa, enfim, atender e realizar o seu sonho. Viu, Joyce? Um grande abraço de todos nós que fazemos a TV Diário do Sertão. Elmo Lacerda, o secretário do Povo, com imagens de Pablo Santos para a TV Diário do Sertão, na marca da exclusividade.